olá meus amores tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou trazer esta pasta maravilhosa para você limpar móveis eletrodomésticos estão me pedindo aí hoje eu vim trazer ela para vocês esta pasta excelente com pouquíssimo ingrediente gente você pode estar limpando qualquer móveis branco aí da sua casa só não serve para móveis preto mas os outros você pode fazer a limpeza tanto este aqui de laca como eletrodoméstico olha também como que está amarelado se você fazer o uso da pastinha sempre seus móveis sempre vão ficar branquinho olha que maravilha que fica basta passar deixar agir aí por um ou dois minutinhos e depois vem retirando tudo com o pano úmido né passe um outro bem torcido e depois uma fanelinha seca olha só deixei agir aqui um pouquinho e retirei e ficou assim gente limpinho eu super recomendo esta pasta aí para vocês e também você pode estar utilizando até mesmo nas máquinas de lavar microondas geladeira na pia fica comigo até o final se você gostar desse vídeo deixa um like aqui para o canal tá bom meus amores curte comente e compartilhe estou fazendo a demonstração aqui olha este nem mdf gente essa pasta excelente porque ela não risca tá bom e hoje o meu beijo vai para gabi um beijo super especial gabi hoje está de aniversário né gabizinha beijo minha linda parabéns parabéns para você beijo rita feliz aniversário gabi e olha gente que lindo que ficou esse armário você viu não risca pode fazer da mesma maneira que você vai gostar estou utilizando aqui sabão sabão em barro sabão de coco é o melhor tá gente nunca utilize sabão colorido detergente colorido para fazer estas pastinhas para móveis branco assim eles não vão ficar amarelado olha aqui nós vamos utilizar apenas meia barrinha de sabão você pode ralar ou então você pode colocar é picadinho mesmo porque é a frio nós vamos bater no liquidificador com 350 ml de água 50 ml de detergente e agora eu vou estar colocando aqui gente e agora nós vamos por aqui uma colher das de sopa bem generosa de pasta de dente branca tem que ser a branca tá gente a colorida eu não recomendo para não deixar os seus móveis amarelado e também quatro tampinhas dessas aqui de álcool 70 e depois nós vamos bater tudo muito bem já quero deixar um abraço para você que está chegando aí agora seja muito bem vindos para vocês que já me acompanha um beijo no seu coração Deus abençoe vocês pelo carinho sempre olha gente esse liquidificador aqui ele eu só uso para isso mas se você tiver o seu pode fazer normal que não fica cheiro depois é só lavar qualquer coisa que passe um pouquinho de vinagre tá gente ela rende três potinhos aqui é só um restinho que sobrou que eu vou limpar o liquidificador colocando ali em torno de 500 a 600 ml e agora eu vou fazer a limpeza aqui neste fogão para vocês ver mas dá para limpar fogão também com certeza gente vai ficar tudo super limpinho uma demonstração rapidinho aqui para que vocês possam ver ó a buchinha úmida tá bom um pouquinho de água você pega a pastinha só que uma colherzinha das de café foi o suficiente para fazer toda a limpeza que deste fogão e a pasta de dente é maravilhosa para limpar tanto eletrodoméstico como fogão tenho vários vídeos aí com ela vocês sabem que realmente é maravilhoso esfrega tudo muito bem depois é só retirar o produtinho aí com um paninho úmido né e depois é só você passar um paninho seco e para vocês que estão me perguntando Marta mudou o nome do canal mudou tá gente agora é a roupa dicas da Marta sugestão do YouTube tá bom para ficar mais fácil para que vocês possam achar aí e vocês viram meus amores olha que lindo que ficou fogão então serve para tudo ela é uma pastinha multiuso podendo usar em tudo aí na sua casa só não móveis pretos tá bom gente um abraço para você o vídeo de hoje vai ficando por aqui se você gostou deixa aqui um like para o canal tá bom um grande beijo se você puder compartilhe com mais alguém ó beijo no teu coração que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã no próximo vídeo